Sinto o frio no calor, sinto no canto bem quieto, só sinto o pavor, o que eu faço com a dor? Deus, alivia minha mente, não tenho pudor, e se não for do jeito que eu espero, do jeito que eu quis, não sei quem eu sou, andando na rua me sinto o machado de Assis, no meu passado, o que eu fiz, o que construí, quais eram os sonhos, que tinhas pra mim, que eu tinha pra mim.